Olá pessoal, um lindo dia cheio de coisas boas. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês aquele cake que estava vindo do meu dendobre e eu fiz aquele tipo diferente de cultivo. Tipo, ela já está ali plantadinha, já enraizou no tronquinho que eu coloquei e agora eu vou estar retirando. E muita gente me perguntou, gente, o que eu ia fazer depois? O que eu ia fazer depois desse, digamos, um replante já diretamente na planta mãe, né? E eu vou estar mostrando também aqui vocês o cake e como é que eu tiro os cakes. Tem vídeo aí no canal mostrando um tipo diferente, né? Que eu tiro, na verdade são dois tipos, né? Eu vou estar falando para vocês aqui que a planta fica mais forte, não tem como ela morrer, gente, não tem como sofrer. Vocês vão entender direitinho o que eu quero dizer aqui no decorrer do vídeo. E vai ter muitas dicas, vocês fiquem aqui até o final. Então, muita gente nova entrando, muitas dúvidas, né, gente, para quem está começando aí nas orquídeas e com os dendobres, principalmente, eu vou estar aqui falando para vocês. Logo de cara, vocês estão vendo aqui, gente, esse cake, ó. Olha as raízes como estão, gente, enormes, né? Então, para você retirar um cake, a raiz tem que estar um bom tamanho, gente. Não pode estar começando e você ir lá e tirar, aí ela vai ficar super fraca e você corre aquele risco dela não pegar. E dessa forma que eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão ver, eu vou mostrar exemplo aqui, como está super bem e vale super a pena, gente, esse tipo de tirar o cake. Eu já ensinei a vocês, já mostrei para vocês, tirando o cake. que tem vídeos aí no canal. Aí você vai aqui e dá aquela torcidinha para lá e para cá, vai sair. Às vezes não sai de imediato, mas quando você coloca uma água, né, bate uma água aqui nessas raízes, nesse lugar aqui, que fica mais fácil. E se tiver uma época de chuva, é melhor ainda, como agora. Sai muito mais rápido, gente. Faço o teste para vocês verem. É uma ótima dica isso aí. Agora, outra forma, gente, que eu tiro o cake, eu acho muito melhor. A planta já vem forte, ela fica forte. No caso desse cake aqui, eu não vou assim, retirar ele aqui, como já tem vídeo aí no canal. Eu vou cortar aqui, gente, da planta mãe. Ela vai ficar muito mais forte, não vai sofrer nada. Eu vou mostrar aqui, gente, para vocês, replante já feito assim. E como é que está respondendo? Gente, é outra coisa. Então, gente, eu vou estar cortando aqui, mais ou menos aqui. E ela vai ser toda plantada. Ela vai ficar recebendo ainda os nutrientes. E com isso, ela vai ficar muito mais forte e desenvolver mais rapidamente. É muito, muito bom. Como eu falei, eu vou mostrar exemplo de vocês. Já disso, plantado, já resultado. Eu vou cortar aqui. Gente, eu não vou poder estar mostrando para vocês, porque eu não tenho ninguém aqui para me auxiliar no momento. E eu não vou poder colocar essa planta em uma bancada, em uma mesa, por causa do enraizamento que está nela aqui embaixo. Olha aqui, pessoal. Olha quantas raízes, né? E não vou poder colocar ela. Eu vou ter que fazer o replante com ela pendurada. Com ela pendurada mesmo. Então, pessoal, eu vou estar fazendo. Vou estar cortando. Agora, eu vou mostrar o outro tipo que eu fiz. Já mostrei aqui no canal. E muitas perguntas foram feitas. Olha aqui, gente. Já está vindo até dois brotos lindos. Eu peguei uma madeirinha, no caso. Eu parti ao meio, para ficar mais leve. O sanção do campo. E coloquei e marrei aqui, gente. Aqui marrei, aqui coloquei um lacre. E ela já está aqui plantada. Então, o que aconteceu? Já está vindo um broto também. Raízes broto. A raiz já está ali grudadinha, gente, no sanção. Então, essa planta aqui, gente, ela já está plantada ao mesmo tempo que ela ainda está na planta mãe. Gostei muito desse resultado e fiz mais. Vou estar mostrando para vocês. Olha. E o que eu vou fazer aqui? Foi o que o pessoal me perguntou. O que eu vou estar fazendo aqui depois? Gente, eu vou estar fazendo a mesma coisa. Eu vou estar cortando aqui, ó. E vou estar colocando. Você tem a opção de colocar onde você quiser ir. Você pode estar acoplando em um outro tronco maior. Você pode estar fazendo muito tipo de plantio com esse tipo aqui também, gente, de replante, né? Tanto aqui também, né? Você pode colocar em tronquinho, você pode pegar aqui e colocar em vasos de plástico, mas bem vazado, gente. Eu não tenho o costume, né? De plantar uns dendobros. Eu gosto sempre de coisas bem vazadas, ou em troncos, ou em outro tipo de cultivo que eu vou estar aqui mostrando para vocês. Olha aqui, pessoal, um outro, olha. Que eu coloquei também. Tá vendo? Coloquei a madeirinha, já está enraizando. Olha, tanto na madeira, aí, tanto na madeira como saindo para fora. Tá vendo? Aí, depois, eu vou fazer o mesmo processo, gente. Vou estar cortando aqui, ó. E vou estar plantando. Ela vai estar ainda recebendo os nutrientes da planta mãe quando você faz esse procedimento. É muito melhor do que você tirar o cake. Você vai ver o resultado, gente. É surpreendente. Pessoal, antes de estar mostrando a vocês como eu vou replantar, aonde, eu vou estar mostrando logo aqui esse resultado desse tipo que eu estou falando. No caso aqui, ó, desse cake. É como eu vou fazer com esse cake. Agora, vocês vão ver como é que fica. Aqui, ó. Olha só o que eu fiz. Eu fiz esse tipo aqui de cultivo. Olha aí a madeira. Aí, coloquei aqui, ó, as fibras. Tá vendo? E fui colocando. E vocês observam que é o que eu falei. Olha aqui. O pedaço aqui, gente. A planta mãe, o pedaço da planta mãe, o veio junto. Então, a planta desenvolve muito rápido e nem sente. Nem sente, gente, o replante. É uma coisa, assim, maravilhosa. E outra dica muito boa, gente. Quando você tiver a opção aí de tirar o cake da forma que vocês quiserem e der certo aí pra vocês. É em uma época, assim, que estiver chovendo, gente. E vocês fazem o replante pra vocês verem. É muito rápido a resposta. É muito, muito. Olha aí. Foi todo assim, gente, ó. Tirado os pedacinhos, ó. Olha. Tá vendo? Olha aí. Não sente nada, gente. E a planta fica forte, recebendo nutriente aqui ainda, ó. Fica aqui vivinho ainda. É uma maravilhosa. Vocês vão amar. Vocês que estão aí com dúvidas. Vocês vão gostar muito, gente, ó. E fica muito belo também, né, gente? Esse tipo de replante aqui também, né? Gostei muito. Desse tipo aqui de cultivo. Olha aí. Outro ano vai ser uma linda floração aqui, ó. Então, esse aqui é falando dessa forma cortando, né, gente? Como eu expliquei ali. Olha aqui, pessoal. Eu retirei, olha, com a parte da planta mãe, como eu falei. Olha as raízes. Selei, tanto a parte que eu deixei lá, como essa. Aí, você sela com o que você tem costume, gente. Tem muita coisa aí que você pode estar usando pra selar. Olha. Aí, ó. Tá bem bonito. Gente, já aconteceu eu deixar também cakes na planta mãe e florim. Fica lindo também. Olha aqui, ó. Aqui, no caso, eu coloquei a canela. Você pode estar colocando própolis. Tem muitas coisas aí que o pessoal, né, gosta de estar usando. Eu uso um dos dois, gente. Ou própolis ou a canela. Esse aqui é o outro. Que já está vindo com o broto. Porque, na verdade, ele já tá plantado, né, gente? Olha aí, ó. No sanção. Lacrei também. Vou estar tirando esse lacre, que não vou precisar mais dele, pra firmar ele. Vou estar usando uma outra coisa pra eu replante. Que é onde eu vou estar colocando ele, né? Olha aí. Pessoal, já tá todo mundo na sua casinha. E o interessante, voltou todo mundo pra sua planta mãe, pra sua casinha. De certa forma. Vou mostrar pra vocês. Pessoal, eu queria... O que eu queria aqui é botar elas pra ficar todas juntas, pra poder ter mais florações no mesmo vaso. Se eu quisesse, eu teria feito outro tipo de replante, colocar em outros lugares. Mas essa aqui, muita gente ficou me perguntando o que eu ia fazer depois. Olha aqui o que eu fiz, gente. Ela já grudadinha, né? Na sua madeirinha. Eu coloquei ela aqui, ó. Grudadinha com o lacre, pra ficar bem firme. E aqui com o amarrilho. Ela tá bem firmezinha aqui, grudada nesse cachepó. Que é onde ela estava. Olha aí, ó. Olha quantas raízes tá vindo dali, né? De dentro do cachepó. E aqui, agora ela. Aqui pro lado de fora da planta mãe. Aqui, pro lado de fora do cachepó. É onde ela vai ficar. De certa forma, ela vai continuar mais ou menos no mesmo lugar, né, gente? Quis fazer assim. Olha aí, que legal. Gostei muito. E as outras, né, que tá aí começando a enraizar, que são mudas menores. Eu vou tá vendo que tipo de replante eu vou tá fazendo. Mas esse, que foi o primeiro, assim, que eu tô fazendo. E como eu falei pra vocês, gostei muito do resultado. Coloquei assim. E a outra também voltou pra planta mãe. Como? Como eu coloquei ela, gente? Olha aqui. Firmei ela aqui, ó. Olha ela aqui, gente, ó. Eu firmei ela aqui uma ponta. Botei por cima, né, do substrato. Firmei aqui com esse palitinho. E coloquei um tutor ali, ó. E coloquei o amarrinho ali. Ela tá bem firme também. Então, todo mundo voltou pra um mesmo lugar praticamente. E aí, gente, quando florescer, vai ser muito lindo de ver, né? Porque eu vou ter uma planta maior, de certa forma. Essa aqui, do ladinho. E essa aqui, do lado de fora do cachepó. Gente, eu super gostei. Então, gente, essas dicas aí pra vocês em relação aos dentobrios. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E, pessoal, é aquela coisa, como eu já falei em outros vídeos. Os dentobros, quando eles vão acabando a floração, já vem aquela brotação linda. Aí, vocês vão regar, porque elas gostam, sim, de água, como as outras orquídeas. Vá adubar direitinho pra vir esses lindos brotos pra outro ano. Vem muitas, muitas flores aí pra vocês. Agora, aquela coisa, gente. Molhar quando o substrato estiver seco. Olha bem o que vocês estão plantando e o que estão cultivando pra saber como é que vai ser as suas regas. Aqui, como vocês estão vendo, são em cachepós bem vazados, né? O substrato é mais ou menos seco, porque ela gosta, assim, de um pouco de umidade, gente. Tem esfagos, animais, não muito, né? Tem esse outro tipo de cultivo que elas estão gostando muito. Olha. Super lindo, com muitas raízes. Ela tá gostando muito desse tipo aqui, gente, de cultivo também. Né? É um substrato seco. Eu molho quando tá seco. Aqui tá tudo molhadinho, gente, bastante. Choveu aqui esses dias. Olha aí. Pessoal, aí o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com seus amigos no seu grupo de WhatsApp, nas suas redes sociais. Pra tá dando dicas aí, né, gente? De certa forma, pra seus amigos. Muita gente nova entrando, como eu tô falando. Então, muitas dúvidas. Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Forte abraço a todos, gratidão pelo carinho, pelos comentários, pelos likes. É muito importante, gente, vocês deixarem o seu like aí. Porque o YouTube vai tá divulgando mais o canal, mais pessoas vão tá fazendo parte aqui da família do canal Recando as Orquídeas. Beijos, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.